É o número um que me prende O número dois não deixa chegar ao fim Indecisão que bate em mim Como é possível amar dois sem mentir Não fica, fica, não, não vai, tá lotado o meu coração Ouve-me, ouve-me Me ajude a decidir esse meu problema até dos amores E como pro coração chego a perder a razão Tento escolher, não consigo, dois lados de mim A moeda muda, que eu chamo de amor É o número um que me prende O número dois não deixa chegar ao fim Indecisão que bate em mim Como é possível amar dois sem mentir Não fica, fica, não, não vai, tá lotado o meu coração Não fica, fica, não, não vai, tá lotado o meu coração Alguém me unir Me ajude a decidir esse meu problema até dos amores E como pro coração chego a perder a razão Tento escolher, não consigo, dois lados de mim É a moeda muda, que eu chamo de amor Não fica, não, não vai, tá lotado o meu coração Não fica, fica, não, não vai, tá lotado o meu coração A CIDADE NO BRASIL